Hoje, baile de aniversário do Placadão Império do Som Quatro anos de sucesso e o lugar escolhido não poderia ser outro Espaço da Teia, o melhor espaço dançante da Zona Norte Daqui a pouquinho tem um show dele, né, nosso cantor jamaicano, Sly Fox Essa é a nossa última da gravação Pra encerrar a gravação, o primeiro de Fogo e Chama Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal